MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aqui na concessionária Chevrolet Turquine, a qual é a despedida aí do último Camaro à gasolina no Brasil. Olha só que legal, galera. Nós vamos estar dando uma olhada aí, mostrar ele para vocês diretamente aqui de Jundiaí, concessionária Chevrolet. Acompanha aí. MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aqui, rapaziada, tá a nova Silverado. Olha só que linda. Vou dar um giro aqui pra vocês olharem. Obrigado. Obrigado. Pode ser por dentro você. rapaziada, olha que legal, assim que abre a porta eu estribo ele acionado, né, depois você fecha ele recolhe, olha só galera essa porta, que legal, tudo em madeira, olha, linda demais rapaziada, olha o espaço disso aqui, meu pai amado, esse bancão em couro, aqui apoio, deixa eu puxar aqui, porta copa, apoio de braço, teto tudo black, ali ó, se vocês conseguem enxergar, vamos ver se dá pra enxergar, tem um puxador bem aqui ó, teto solar, olha só rapaziada, que legal, entrada de ar, olha, você mexe nos bancos aqui, USB tipo C, muito bacana rapaziada, mais porta copo aqui ó, olha os tapetes aqui galera, todo veludo, aqui a parte pra proteger o couro pra não riscar, muito bom o acabamento rapaziada, aqui ó, símbolo da Chevrolet no tapete, soleira né, uma proteção aqui, muito, muito legal rapaziada, como passageiro ó, banco elétrico, aqui ó, um descanso mesmo de braço né, deixa eu ver se ele abre aqui, olha que legal galera, carrega celular, entrada, tem mais porta objeto aqui no fundo ó, gente sensacional, 13 polegadas, galera aqui tudo em madeira ó, a tela 13 polegadas, a Gabriele vai ligar pra nós, agora não erra mais, olha o barulho desse ganho, olha isso galera, olha, gente que top hein, olha, ela tem redacto display também, caramba tem redacto display? Tem, vamos ver se a gente consegue pegar aqui do outro lado ali pra ver se a gente consegue pegar, tem redacto display aí galera, que top hein, aqui ó, porta do motorista, olha que legal, equipamento de madeira, porta treco, todos os detalhes de madeira, deixa eu mostrar o painel rapidinho pra galera, olha aqui ó, tem um desenho da picape, sensacional rapaziada, botão aqui pra todo lado, medaco display tá acionado? tá acionado, aqui deu pra ver um zerinho ali, deu pra ver um pouquinho, acho que não pega deu ali ó, aqui ó, aqui ó, aqui dá pra ver um zerinho aqui ó, eu não sei se vai sair na imagem aí galera, mas ela, eu tenho que mostrar pra nós aqui, sensacional ó, motorista também, tudo bom pra eletro, com ventilação esse banco ainda, mostra, tem ventilação? Tem ventilação no banco ó, não era, que show, tá completassa, nossa, muito completa mesmo hein, 700, aqui acho que é ajuste elétrico né, pra subir e descer o volante, olha que legal ó, freio de reboque aqui ó, os carros não costumam vir com freio de reboque, da maneira que tem aqui, ar condicionado digital, já, sensacional, aí você tava falando da caçamba, vou mostrar a caçamba 716 quilos aguentar essa caçamba, vamos abrir, a gente consegue abrir ela pelo controle Abre e fecha pelo controle, tem 12 ganchos de suporte pra prender Tchau Viu rapaziada, fecha no controle também, sensacional, linda demais essa, Silveirado, muito top, top mesmo Silveirado, nos anos 90 né, final aí dos anos 90, ela, ela entrou no lugar da D20 né, muito top Top hein rapaziada, você viu, recolhe o estribo, fechou a porta, sensacional Linda demais hein, linda demais Agora eu vou ensinar vocês a acionar o motor dela, ligar a Silveirado só pelo controle manual, olha aqui galera Chique hein rapaziada, olha só Símbolo da GM Olha que bacana, ela acende todas as luzes, até a de ré ali Legal isso aí, se a pessoa precisa de um auxílio, alguma coisa na parte de trás ó, ela liga a ré pra tá ajudando aí a iluminar Gente sensacional, muito top Importante dizer também que ela tem aro 20 tá, e a atração 4x4 já Top hein rapaziada, é isso aí Rapaziada, nós já vamos encerrando por aqui, mas antes A Gabriele vai tá falando aí pra nós, pra quem quiser visitar a concessionária, até mesmo comprar carro com ela, só vim aqui, fala aí Gabriele A nossa concessionária é Gabriele, a nossa concessionária fica aqui em Jundiaí, tá bom? Concessionária Luquini, estarei esperando vocês Meu nome é Gabriele, conforme ele disse, estamos aqui ó, pra te vender o seu V8, ou o seu Silverado ou o seu Camaro, realmente incrível Só uma ressalva galera, aqui na concessionária a gente já tá com o novo Onix, nova Tracker, nova Montana, novo Spin, Equinox, olha, eu acho que você não pode perder, vem visitar a gente, vem É isso aí rapaziada, vamos me despedindo por aqui, Gabriele, obrigado pela atenção aí, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui!